Vamo vim pescar qualquer dia? Vamo vim nós dois pescar qualquer dia? Vamo vim nós dois pescar qualquer dia? Aqui, talvez você pode pescar, ué. Mas que dia a gente passou, tava cheio de gente aqui. Será? Bonita, hein? Oi, que lindo. Aqui, ó. Mas que bonito, cara. Top, né? Ah? Top, né?